Meu nome é Eduardo Lobo Alcayaga, eu sou chileno, naturalizado brasileiro e professor da casa há 25 anos. Me formei em biologia no Chile e depois fiz mestrado na Federal de São Carlos, em São Paulo. Gosto muito de cinema, leitura, mas leitura científica, mas cinema é uma coisa que adoro. Eu e minha esposa, nós curtimos muito, principalmente no final da semana, aproveitamos para poder visitar vários cinemas, teatros, enfim. Eu acho que estudar é fundamental, as pessoas têm que ser responsáveis, o respeito é muito importante também. Eu aprendi muito no Japão com isso, pontualidade, respeito às crianças, aos idosos, são características que fazem de um povo educado. E isso certamente faz com que as pessoas consigam viver em harmonia.